Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo com o vereador Marcos Bellitardo O senhor fez quatro requerimentos Do que se trata esses requerimentos? Olá, olá aos talos para a galera da TV Câmara Eu cumprimento a todos e todas Primeiro, os quatro requerimentos são voltados exclusivamente à saúde O primeiro foi referente ao cadastro de reserva de servidores Que foram aprovados no concurso Eu quero saber se esses servidores As vagas nas quais cadastro de reserva Se tem algum funcionário ocupando essa mesma vaga O segundo requerimento é referente ao fornecimento de gases Gases que é o oxigênio para as unidades hospitalares Inclusive o GAMTF Porque eu recebi algumas informações E fui verificar, inclusive fiz fotos de determinados gases Que está sendo fornecido ao GAMTF E eu quero saber se esses gases estão de acordo ao processo de licitação Que foi do ano passado E o terceiro requerimento é referente ao fornecimento de medicamentos É notório, todos nós sabemos a falta de medicamentos Medicamentos muitas vezes essenciais para a preservação da vida de pacientes E isso me fez apresentar esse requerimento Eu quero saber se os medicamentos vêm sendo fornecidos O dia, a quantidade, a hora, a marca Para que a gente consiga estabelecer aonde está o erro Identificando o erro a gente corrigir esses erros E o quarto e último requerimento foi referente aos valores Aos valores que são pagos a todos os servidores da saúde Inclusive aos médicos E eu peço nesse requerimento que apresente também A planilha de produção de cada médico Porque eu quero verificar se a nota fiscal que é apresentada Ela condiz com a planilha de produção Que está fixada em cada hospital Exemplo do GAMTF, está no GAMTF E esse requerimento, ele foi pedido de vista pelo vereador Ronaldo É um direito dele Entretanto, eu me posiciono de forma contrária Uma vez que esse requerimento nada mais busca Que apresentar à população, aos moradores de terceira defesa O que está acontecendo em cada ponto, trazendo requerimentos Eu respeito a posição, repito Entretanto, discordo Eu acho que nessa casa tem que acontecer Tudo que é exclusivamente para o povo E essa manifestação eu vejo que vai contra o interesse do povo Eu apresentei ainda dois pedidos de providências Um referente ao transporte escolar Porque eu fiz uma pesquisa no passado Onde eu constatei que alguns veículos Que levam as crianças em terceira defesa Estão rodando sem tacógrafo E isso contraria de morte O que está previsto no Conselho de Trânsito, o CONTRAN Como também o que está previsto no COE de Trânsito Brasileiro No artigo 136 Eu peço à providência que seja restabelecido imediatamente O tacógrafo dos veículos Não assim, a gente não vai resolver todos os problemas Mas alguns nós consigamos resolver Com o tacógrafo funcionando nos veículos E por fim, o último de providência Foi referente aos ESFs Foi instalado na regulação o SISREG SISREG é um sistema para marcação dos procedimentos E está funcionando na regulação Está começando a ser implementado e funciona Hoje em posto seguro funciona de forma bacana E o que eu peço nesse último de providência Que seja disponibilizado o aparato técnico O que é o aparato técnico, vereador mais habilitado Computador de qualidade, internet de qualidade E servidor capacitado para marcar os procedimentos Nos postinhos de saúde Eu conversei com o pessoal da regulação Eles estão dedicados a isso E com o SISREG funcionando Apenas três procedimentos não serão feitos nos postinhos Que são os procedimentos de tomografia, ressonância e colonoscopia Eu vou continuar brigando a que isso se aplique materialmente Que isso seja aplicado uma vez que quem ganha com isso Não é o vereador mais habilitado E sim a população Eu estou aqui, repito, para defender o interesse da população Muito obrigado a todos Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo